Glória a Deus, Glória a Deus, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Bem, eu tenho certeza, porque o nosso Deus, nosso Deus que está no controle do universo está aqui conosco, está aí com você, amém? Glória a Deus, nós estamos assim, muito feliz, meu coração particularmente está muito alegre, porque no meio dessa pandemia, o Senhor levantou uma amiga, uma amiga assim, através das lives, Deus, Ele faz, Deus é Deus, meu irmão, o meio com que Ele opera para poder nos agraciar, para poder nos presentear, só pertence a Ele, então a gente está assim muito feliz, estamos aqui com a nossa missionária Cristina, a paz do Senhor, missionária Cristina, ela é da igreja, gente, ó, Rede Esperança de Olinda, Glória a Deus, ela mora em São Lourenço da Mata, né, lá em Pernambuco, a paz do Senhor, missionária, como é que está? Amém, o prazer é todo meu, amém. Desde já eu agradeço, viu, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, né, essa tarde, para a gente estar falando um pouco de Deus, né, um pouco de como está nesse, nesse universo, né, a gente vai falar um pouco sobre essa ansiedade, para a gente poder descansar mais, como é que é descansar, né, descansar em tempo de pandemia, né, em tempo da diversidade, a gente vai estar falando um pouco isso, né, então assim, vamos estar orando, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, né, e vai orando, viu, porque o nosso Deus, ele fala, ele está ouvindo, e ele fala, e hoje, esta tarde, ele vai te dar a resposta, aquela resposta que você tanto está almejando, amém, vamos orar? Deus poderoso, exaltado seja teu nome, pai de amor, de misericórdia, pai bondoso, longânimo, compassivo, fiel, Deus tremendo, que faz coisas loucas para confundir as sábias, pai, em nome de Jesus, exaltado seja teu nome para todos sempre, fica conosco, toma direção, meu pai, desse programa Mulheres Diferentes, pai, em nome de Jesus, marca a nossa vida, marca a nossa, muda nosso quadro, a história, pai, em nome de Jesus, faz um renovo, faz o que te apraz, hoje e sempre em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Vamos estar lendo, né, o texto, eu vou pedir assim para a missionária Cássia, ela vai estar fazendo a leitura do livro de Mateus, a partir do verso 25, em nome de Jesus. Capítulo 6, versículo 25. Ah, tá certo, vamos lá, por isso vos digo, não há deus cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem a juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta, não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem enfiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui com a nossa, como eu falei, né? A missionária Cristina, ela ali faz, Deus deu a ela um trabalho maravilhoso nas lives, né? Ao sábado, às madrugadas, né? Então, assim, foi ali que eu conheci essa serva do Senhor, aonde Deus tenha se renovado as minhas forças, irmã Cristina, que Deus continue, viu, te abençoando poderosamente, porque vidas assim como a minha, né? Deus tem me refrigerado, né? Ele tem alcançado outras vidas também, e ali Deus tem falado comigo poderosamente, né? O que a senhora, assim, tem a dizer sobre manter a calma nesse momento que a gente tem passado, né? Esse momento de pandemia. Interessante que vocês estão lendo um assunto, abordaram um assunto, que há mais de 29 anos, eu tive, pela misericórdia de Deus, uma revelação, com este, aleluia, esta leitura, num momento de muita dificuldade da minha vida. Eu estava entrando num processo, aleluia, com Jesus, de perdas, glória, de dificuldade financeira, glória. Quando o Senhor estava permitindo que fosse embora, até a casa, o apartamento em que eu morava, glória. E abrindo a Bíblia, me deparei, meus olhos foram em cima, glória a Deus, no capítulo 6 e o versículo 25, e o Senhor disse assim para mim, leia. E o que me chama a atenção é que, neste momento em que estamos vivendo, de maneira tão cruenta, a situação está deplorável. Em vários âmbitos e até também no meio cristão, estamos enfrentando dificuldade. Mas, em meio a todo esse aperto e toda essa agonia, como a palavra de Deus está escrito aqui, não deis, aleluia, cuidadosos, quanto a vossa vida. O próprio Jesus ensinando sobre os cuidados da vida aos discípulos. Ele estava dizendo lá no versículo 19, do capítulo 6, ele disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, oh glória, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. O próprio Jesus estava dizendo assim, cuida, cuida, te preocupa com a tua vida espiritual, porque as demais coisas, ele disse, eu acrescento, eu faço, eu mudo. E o que eu mais observo hoje, é que a ansiedade está tomando conta do mundo. Olha, amadas, amados que vão assistir ou que já estão, eu não sei como estão, não é? Aí, as pessoas que estão vendo e que vão ver, com certeza irão ver, não é? Como a pastora Andréa me falou. Escuta o que vais ouvir agora. O Senhor cria situações na nossa vida para a glorificação do nome dele, e tudo contribui para o nosso bem, entenda? Quanto mais a história é complicada e a gente não entende, tudo contribui para o nosso bem. Está tudo nos designos de Deus, está escrito com letras garrafais, a minha história e a sua história, com Cristo, eu hoje iria levar o meu esposo, um exemplo que eu vou dar agora, que é real. É um exemplo de vida, vivido por mim hoje, para o médico, para um psiquiatra. Não houve condições de modo algum. E uma amiga minha, uma perreada, ela disse, Cris, Carmen, ela me chamou de Carmen, deixa Deus trabalhar, quem sabe, se não é por aí que o Senhor quer trabalhar. Eu disse, mas ele precisa. Nós precisamos. Ele precisa do direito dele. Ele está a seu benefício e está enfermo há muitos anos. Aí, ela disse uma palavra muito forte, que eu tinha lido agora, três e pouca da manhã, quando fui dormir. Glória a Deus. Está aqui. A tua Bíblia, não sei se pode abrir agora, no livro de Salmo. Salmo 34, e o versículo 10, que diz assim, eu estou esperando, posso falar? Posso, que coisa mais linda. Versículo 10 diz assim, os filhos dos leões necessitam e passam fome. Aí, outra Bíblia minha diz assim, os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor, de nada tem falta. E outra tradução diz assim, de coisa alguma sente falta. Aí, escuta bem, é bem destrichadinho essa história. É que, quanto mais a gente procura se dedicar a buscar a Deus, as provas, os apeitos. Essa palavra é porque alguém quer entender, muitas vezes, isso. E diz, por que eu moro tanto e eu não vejo nada? Mas, escuta, quando a gente tende e entende a buscar, aleluia, a se humilhar. Diante de Deus, as provas parecem que crescem, os desafios são grandes, aleluia, os processos, até as enfermidades chegam de modo que deixa a gente sem entender, muitas vezes. E a presença do Senhor começa a ser mais forte, mais forte. Ô, glória, mais forte. Então, eu quero dizer o seguinte, não é necessário, não precisa se inquietar, porque Deus cuida. Sabe o que foi que aconteceu? O Senhor não deixou eu sair, porque eu precisava me organizar nesse negócio aqui, na televisão aqui, para estar com vocês. Porque eu tenho esses seguidores todos, eu vivo já há mais de um na internet com live. Em 28 dias, eu entrei no canal do YouTube, sem saber de nada. Foi o Senhor que me deu uma revelação e mandou em um momento muito difícil. Ele disse, abre o Instagram. Eu disse, eu não sei nem o que é o Instagram. Ele disse, abre o celular, faz um vídeo. Ô, glória, eu estava sendo socorrida. Eu estava indo ao hospital. Glória, indo com meu esposo para um problema. E o meu para a emergência. Na época, eu estava sem plano. Agora, eu tenho um plano, já se me deu, viu? Um plano de saúde. E eu ia para a emergência de um hospital público. Ô, glória, aleluia. E, de repente, eu senti um gozo na minha alma tão grande. A dor, aleluia, da coluna, da crise de coluna. Glória a Deus. Ela diminuiu. E eu dei uma glória. E quando eu dei uma glória, aquele meu filho na fé que estava me levando. Ele disse assim, já sei. Minha mãe, Deus quer te usar. Eu disse, ele já está me usando. Glória a Deus. E ele disse, como assim? Eu disse, Deus mandou que eu falasse agora com alguém. Ele disse, aleluia. Eu estou aqui falando com o pastor. É meu irmão. Só que é lá em Goiás. Eu disse, eu não quero saber onde é. É no mundo. Eu estou entrando no mundo. Foi Deus que disse, bora. E quando ligou, aleluia. O Senhor deu um livramento de infarto ao pastor que ia embora. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então, o Senhor cria situações, amados. Amadas. Ele cria situações. Para a glorificação do nome dele. É necessário a gente entender. Que somos nada do nada. Eu digo que eu sou caco do nada. Misturado com nada que dá nada. Caco do nada. Porque ele e o poder dele se aperfeiçoam nas nossas fraquezas. Vai aí sentindo. Vai aí sabendo. Missionária Cássia. O Senhor tem um plano extraordinário na tua vida. Coisa grande. Vai acontecer. Ele vai mudar um quadro. Ele vai tirar um cálice que está na tua boca. Ele vai mudar uma situação. Aleluia. Ô, Glória. Nós estamos aí entre amigas e família. Vocês são a minha família. Todo crente. É a minha família. Eu digo sempre assim. O povo da live, né? Eu faço live quase todo dia. Na hora que o Senhor manda, eu entro. E as vigílias agora é todo sábado. Até de manhã. E aquele povo todo é minha família. Deixa eu te dizer uma coisa agora. Quando eu li essa passagem. Os filhos de leões necessitam e sentem fome. Mas aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta. Eu disse, peraí. Ô, Glória. 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 O Senhor está falando comigo. Ele está dizendo assim. Você tem que ser mais crente. Você tem que buscar mais minha presença. Você tem que não olhar para a dificuldade. Você tem que se acalmar. Olha, mulher. Olha, amada. Mulheres que vão assistir. Que estão, com certeza, aí. Perto de nós. Ou talvez vão entrar. Para ver daqui a pouco. Ou o dia que vai entrar. Ao vivo. Escuta, Sol. Não te preocupa com o tamanho da luta. Com o tamanho da dificuldade. Quanto maior for a dificuldade. Maior será a glorificação do nome do Senhor na tua vida. Não podemos ter medo de luta. Se nós tivermos medo de luta. Chegará a muitos testes. Chegará a muitas aleluia e dificuldades. Para que a gente perca o medo. Muitas vezes, alguém nem está desempregado ainda. Já está com medo de ficar desempregado. A mulher, o marido nem foi embora ainda. Mas só porque ele ameaçou. Ela já está com a mão na cabeça. Tentando se matar. Desesperada. E liga para a gente. Pastora, missionária. Eu quero morrer. E lá vai. Aleluia. Às vezes, não sabe o nome da gente. E diz, vive na mente. Me socorra. É agora. E agora. Você foi o anjo que em Deus mandou. E lá vai, coitada de nós. Aí, a palavra chegou agora. O Senhor está contigo como valente e terrível. Ô, glória. O Senhor está contigo como valente e terrível. Por isso, ele não vai deixar tropeçar o vosso pé. Ô, glória. Muitas vezes, o adversário luta para envergonhar. Aí, a palavra diz, envergonhada, não serás. Antes verás. Antes verás. Aleluia. A providência. O socorro. O livramento. A ferramenta quebrada. 54 e 17. diz, aí, ele diz, toda, toda ferramenta preparada, aleluia, contra ti, não prosperará. Não, não. Ela não vai surtir efeito. Aquela palavra que doeu tanto, que machucou tanto, não, não surtirá efeito. Aquela maldição, aquela maldição, aquela palavra de maldição, de dor, aleluia, que doeu tanto, ela não surtirá efeito. Como pode, aleluia, maldiçoar a quem o Senhor abençoou. E se toda ferramenta, todo mal que foi preparado, não surte efeito, disse que, aleluia, glória a Deus contra ti, não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Ele está dizendo, olha, antes que alguém chegue a executar o final da história, o Senhor manda dizer, eu sou justiça, eu sou justiça, eu sou justiça. Eu vou julgar a sua causa, justamente, porque se a gente andar mais um pouquinho aqui, vamos ver no capítulo 9. Aleluia, não sei porque o Senhor, Ele sabe. Oh, glória, Ele está falando com alguém, dizendo assim para alguém, você não está só, você não, 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 não está só. Para que tanta ansiedade, tanta agonia e dizer sempre que está só, que o Senhor te abandonou? Não, não, Ele está contigo como um valente terrível, Ele é Senhor e nós sentimos isso. A presença dEle é uma marcante entre nós, na nossa vida. No capítulo 9, aleluia, no capítulo 1, versículo 1 do capítulo 9, e o versículo 4, e o 7, e o 1 diz assim, 9, e o versículo 1, cânticos de ações de graça, o salmista estava louvando e bem dizendo ao Senhor, Ele disse, eu, Ele disse, eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Cantarei as tuas maravilhas. Nós esquecemos muito fácil das maravilhas do Senhor e, às vezes, nós, às vezes, nem conseguimos contar todas, ou melhor, algumas maravilhas do Senhor na nossa vida. Antes, olhamos para a dificuldade, olhamos para o problema, olhamos para a situação atual e esquecemos que lutamos contra leões ferozes e o Senhor nos deu vitória. Lutamos contra ursos ferozes e o Senhor nos deu vitória. Lutamos contra a morte e o Senhor nos deu vitória. Lutamos contra Deus, contra Deus e Deus, todo o laço satânico, aliás, potestade do mal, que se levantam contra nós. Lutamos e temos vitória a cada dia. Aí, lá no versículo, Glória a Deus, no versículo 3, Ele disse assim, Porquanto, os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face. Ou melhor, perecerão, perecerão diante de ti, cairão diante de ti. O que? Os teus inimigos. Por quê? Porque, ali no versículo 4, é a resposta. Porque tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentarás no tribunal julgando justamente. Ele quis dizer, olha, Senhor, aleluia, tu estás vendo os meus inimigos. Tu estás vendo quantos se levantam contra mim. Mas tu, aleluia, tens sustentado contigo. Está, aleluia, o meu direito. Oh, glória, recebam aí, amada, missionária, pastora. Aleluia, o Senhor está dizendo eu. Tenho sustentado, filha, filho, o teu direito e a tua causa. Eu, aleluia, estou e tenho o sustentáculo da sua história. Nas minhas mãos. Oh, glória. Oh, glória. Aí, lá no versículo 3, Ele já foi agradecendo. Ele disse, os inimigos foram destruídos e acabaram para sempre. as assolações. E tu arrastastes, oh, glória. Oh, glória. As suas cidades e a sua memória pereceu com eles. Ah, o exército inimigo pereceu tanto com eles que não ficou nem memória, nem lembrança. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Aí, no versículo 7, diz mais. Mas, o Senhor está assentado. Aleluia. Como rei. E perpétuamente já preparou o seu tribunal para julgar. Aleluia. Mas, ele disse, antes do versículo 7, ele disse assim. Eu estou cantando, porque eu sei que o meu direito está na mão do Senhor. E a qualquer hora, a qualquer momento, ele muda a nossa história. Pastor Andréia, o que me chama a atenção é que crente que ora. Eu não oro, eu oro bem pouquinho. Muito pouco. Mas, crente que ora. Aleluia. Glória. Glória. Menai a sem. Sim, Jesus. Dele me vá. Eu vou dizer o que você está mandando, Jesus. Glória. Na da suma. Menai a sem. Ele a sem. Crente que ora. Crente que tem comunhão. Sabe o que vai acontecer. Aleluia. E está tudo difícil. Mas, a gente sente e sabe. Que a mão do Deus Todo-Poderoso. O Deus que permitiu o mal vir. O Deus que permitiu até a gente perder. Entes queridos. Eu perdi a minha mãe de criação. Este ano que passou. O meu pai biológico. Mas, escuta. Aleluia. Não perdemos. Era do Senhor. É do Senhor. O que nós precisamos entender. É que nós não temos nada. Tudo é dele. É por ele. É para ele. São feitos todas as coisas. Tudo é dele. E quando ele chama. Quando ele pede de volta. Nós não temos como questionar. Essa palavra desceu para mulheres. Que perderam parentes. Esposos. Filhos. E estão em depressão. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. No versículo 8. Diz assim. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Fará juízo aos povos com retidão. Por que você quer julgar? Por que você quer entender? Por que você coloca a mão daquilo que você não sabe? Muitas vezes. Coloca a mão e perde a paz. Coloca a mão e entra em desespero. Oh glória. Aleluia. Glória. Eu costumo dizer. Pastora. Não dá para entender. Vida de crente. É verdade. Quando o negócio está muito difícil. Aí é que está bom. Já observou que muitas vezes nós estamos enfermas. Com dores terríveis. Como eu faço muito isso. Aí o Senhor disse. Sábado. A live na vigília. A vigília na live. Tem que ser na Paraíba. Eu disse. Mas eu estou com muitas dores nas pernas. Nos pés. Ele disse. Eu vou enviar o socorro e você vai. Aí chegou meu filho do coração com a esposa. E disse. A senhora vai ter que ir. Eu vi a senhora dizendo na live que ia ter lá na Paraíba. Mas é outro dia. Eu vou fazer. Mas calma. Ele disse. Não. Só que o Senhor tinha dito que eu ia. Meu filho disse. Mãinha. Você estava doente. Você está doente. Estou. Mas para a obra. Sai tudo. Oh glória. É verdade. Muitas vezes. Alguém não entende. Toca. É verdade. E as vezes nós ficamos até só. É verdade. É porque o preço da chamada. Amadas. Pastora. Missionárias. O preço da chamada. É maior que a nossa vida. Oh glória. O preço da chamada. Da eminu e a sé. Recebam em renovo. A daramut. Que é o Zé Miafá. Força. A duro e a sé. E eminu vida. Livramento de morte. Amém. Saúde. 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 Saúde, Dayana. Saúde. Missionária. Saúde. Cantora. Saúde. A fúria é tão grande contra a tua vida. Mas o Senhor manda te dizer agora. Eu sou a sua saúde. Amém. Eu sou a vossa saúde. Tem enfermidades aí agora indo embora. O sangue de Jesus tem poder. Oh glória. Jesus, ele blinda a nós. Nós somos blindadas pelo céu. Blindados pelo céu. Amém. E eu li esse versículo agora. Porque o Senhor disse para o meu coração. Ele disse. Ele mesmo. O salmista disse. É quem vai julgar o mundo. Amém. Não adianta colocar a culpa em alguém amada. Não adianta colocar a culpa em alguém. Fulano. Foi negligência médica. Foi assim. Foi assado. Foi minha filha que não cuidou. Foi meu marido que não cuidou. Foi meu fulano de tal que não teve. Aleluia. Apreço. Selo. Tira tua mão. A mão de Deus está estendida sobre a terra com estrondo. E agora que começou o abalo na terra. Será nos quatro cantos do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Adore minai a sé. Adará grandes abalos. É, Jesus. Mas escuta. Os livramentos na vida de crente serão terríveis. Alguém cai na sua frente. E o Senhor te levanta. Alguém vai morrer junto de você. E o Senhor destome vida. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Não dá para entender. O Senhor está dizendo agora. Diga. Olha ele falando. Eu faço o que eu quero. Como quero. Julgo a causa de quem eu quero. Na hora que eu quero. Não adianta questionar. Ah, mas eu canto. Eu prego. Eu sou uma benção. Nós somos tato do nada. Prontos a serviço do Rei Jesus. E diante dele. Aleluia o grande. O poderoso. A glória dele. Ele não dá ninguém. Não divide com o seu ninguém. Tudo é dele. É por ele. A glória é toda dele. Tudo é dele. A glória é dele. A honra é dele. Eu sou dele. Você é dele. Tudo é dele. A glória é dele. A honra é dele. Eu sou dele. Você é dele. Ai, que presença forte aqui. Ai, que presença forte aí. Veja o que está a acontecer. A partir de agora. A partir de agora. Ele está entrando lá. Na tua casa. Na tua família. No teu ministério. Ele está a movimentar. E a operar. Olha aí. Milagres. Milagres. Ei. Milagres. Milagres. Toda glória. É para ele. Toda glória. É só dele. 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 Misericórdia. Ô glória. Ai, eu sei. É domingo pra vaciar. Ele está dizendo assim. Quem vai fazer sou eu. Quem pode sou eu. Quem vai lhe dar sou eu. Pra que essa agonia. Já foi atrás de alguém. Alguém não resolveu. Mas ele manda te dizer. A amada. Que não precisa de ajuda. A ajuda vem dele. É por ele. É pra ele. Que são feitos todas as coisas. Aleluia. De modo. Glória a Deus. Que quando. Aleluia. Ele disse. Não vos preocupeis. Com o que há de beber. Nem quanto. Ao vestuário. Ao vosso corpo. Pelo que há de vestir. Aleluia. Não é a vida. Mais. Que é o mantimento. E o corpo. Mais que é o vestido. Ou o vestuário. Nós vemos que nesse mundo odierno. O compulsivismo. Tomou conta do povo. Vocês e eu também. Vamos apanhar agora. Nós vamos apanhar agora. De Jesus também. Por quê? Porque nós. Muitas vezes. Aleluia. Temos. Aleluia. Uma roupa. E nós queremos outra. Se ou não. Nós não queremos repetir. Aquele sapato. E a gente. Às vezes. Vai correndo. No shopping. Eu digo que o shopping. Lava o olho de crente. É bom demais. A gente. Mesmo sem comprar. Já olha. Já fica animadinha. Não é? Aí as mulheres. Aleluia. Já que estamos entre mulheres. A gente vê que. Dá. Para melhorar. Dá uma olhadinha. E diz assim. Agora eu tiver dinheiro. Eu venho buscar. E às vezes. É o contrário. Eu vou comprar. Depois. Eu dou um jeito. Aí. Tem o abençoado do cartão. Não é? Aleluia. Passa ele. O débito. E vem para casa. Quando chega em casa. Nem lembrou que tinha um parecido com aquele. É verdade. É verdade. E às vezes o que estava em casa. É mais bonito do que o que trouxe. Concorda comigo? É verdade. É verdade. Às vezes. Agonia. Misericórdia. Às vezes a agonia. de alguém é tão grande. Tem alguém aí que vai ouvir isso? E diz assim. Eu tenho que trocar isso. Quando troca. Não é nada. Não era desse jeito que eu queria não. É o compulsivismo. É a insatisfação tomando conta do mundo. Não é uma verdade? Antigamente. Vou dar um exemplo. Criança é a minha vida. Eu amo demais. Mas eu vou dar um exemplo. Está balançando aqui. Eu vou dar um exemplo. Antigamente não tinha o chá de fralda. Não é isso? Não tinha essas preparações todas. Não tinha exame para saber se era menino ou menina. E se fazia uma roupa só. Um jeito só que desse para os dois. Hoje não. É uma preparação tão grande. Oh, glória. Oh, glória. Que às vezes alguém esquece que o dom da vida foi ele. Veio dele o fôlego de vida. Vem dele. E alguém às vezes morrendo de dor. Como eu vejo muito. Essas meninas novas quando vão ter neném. Aí morrendo de dor gritando. Ainda diz assim. Arruma lá aquela cama. É aquele lençol que eu quero. Bota aquela cortina, viu? Que é para combinar com tudo que está aqui. Aí o que me chama a atenção agora é muito forte. O que o Senhor está chamando a nossa atenção e quer de nós. É muito lindo. É uma dedicação total. Porque ele é muito ciumento e zeloso. E ele não divide a gente com ninguém. Eu fico muito triste quando alguém diz assim. Eu só vivo só. Estou muito só. Está não, amada? Goza da companhia do divino. Oh, glória. Dei, minai a sé. Olha a presença dele aí na tua casa. Olha a presença dele na tua família. Olha a presença dele na vida dos teus filhos. Olha a presença dele na vida da tua filha. Na vida dos teus familiares. Olha a presença dele quando você entra no carro. E vai trabalhar. Ou vai sair para algum lugar. E você quando senta diz assim. Vá comigo, Senhor. E a gente sente logo que entrou algo diferente. Aquela presença forte. Oh, glória. Manifesta. E manifestando a sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele quer que a gente chame por ele. Amém, Jesus. Ele quer a manifestação dele. Aleluia. A agonia está muito grande. Porque, pastora, me permita. É forte e muito sério. O tempo hoje é do povo pedir carona. Não é, pastoras missionárias? O povo hoje diz assim. Olhem por mim. Vocês olhem por mim. Verdade. E às vezes, quando a gente faz uma chamada de vídeo, aquela pessoa está no zap. Às vezes pega outro telefone, conversando com a gente em um, em desespero, e o outro vendo alguma coisa. Verdade. Ou respondendo a alguém. Às vezes a gente chega na casa de alguém que precisa de uma visita, de um socorro. E alguém não solta o celular. Verdade, Jesus. Vocês sabem que é verdade. 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 E a gente olha assim. E nós dizemos para nós mesmos. Meu Deus. Eu me sacrifiquei tanto para vir aqui. Não é assim? Verdade. Eu lutei tanto. Deixei tanta coisa, Jesus. Verdade. E essa pessoa que é um milagre. Mas falta esforço. Eu lembrando agora, ó. Do paralítico do tanque de Betéja. Há 38 anos jazia aquele homem, aquele paralítico. Esperando que as águas fossem agitadas. Quando o Senhor chegou, o anjo chegou, ele disse, mas eu não, sempre desce um antes de mim. Eu não vou por causa disso. Sempre tem gente na minha frente. Sabe o que é isso? Muitas vezes, alguém se conforma. Ou não quer sair da sua zona de conforto. Eu te convido, mulher, a sair desse sofá. A sair dessa rede. A sair dessa cama. A sair dessa cadeira. Aleluia do papai. Desse adedrão. Corre. Vai buscar o que é teu. Luta. Busca. Cava. Te humilha. O Senhor vai mudar essa história. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. Ele muda a história. Glória. Glória a Deus. Oh, glória. Ele está dizendo, eu estou mudando vidas agora. Histórias agora. Situações. De alguém que vai dizer assim, isso é pra mim. Isso é pra mim. Aleluia. Glória a Deus. E eu sei que as missionárias aí, Cássia, Daiane, Neti e a pastora, ah, Nelly, estão lembrando de alguém. Dizem assim, e eu não vi isso essa semana. E eu não vi isso agora há pouco. E eu não vi fulana fazer assim. E eu não vi. Eu fiquei triste. Porque nós só podemos ficar tristes. Se falar é perigoso. Verdade. Mas o Senhor hoje, Ele está dizendo assim, não precisa mais você se preocupar. Aleluia. Agora, o segredo é, como disse Paulo, se contentar com o que temos. Verdade. Glória a Deus. E está muito difícil para nos contentarmos com o que temos num mundo em que tudo é novidade. Tudo gera em torno de uma coisa chamada novidade. Aleluia. Quando eu era adolescente, eu aprendi com a minha mãezona de criação e com uma amiga minha também que me ensinou. Virar o tecido e fazer uma roupa nova. O tecido usado. Eu não sei se vocês sabem o que é isso que eu estou falando. Pegar uma peça, virar o lado e fazer uma peça nova. Sei, sabemos sim. Não é forte? É forte. É forte. Sabe o que Jesus está fazendo com mulheres hoje, pastora? Glória, ele está tirando e colocando pelo avesso, mudando assim a situação. Oh, Glória. Tirando alguém do lugar que está e dizendo, eu sou sua vitória. Homem nenhum na terra tem para lidar, mas eu tenho. Eu posso. Eu posso. Ninguém pode, mas eu posso. Homem não quer atinar, não é? Para você começar a trabalhar, mas eu posso. Oh, Glória. O documento está lá engavetado, mas eu posso. Oh, Glória. O juiz não quer assinar, mas eu assino. Amém. Glória a Deus. Que Deus fiel. Glória a Deus. E poderoso. Glória a Deus. Ele está movimentando as águas ao nosso favor. Amém. Me perdoe, eu estou falando muito. Glória a Deus. Eu quero ouvir vocês. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Glória a Deus. A missionária Nete, que está aqui no canto. Amém. Amém. O Senhor desceu agora uma revelação, eu vou te dizer. Ele é Deus em restituição. Manda te dizer. Aleluia. Glória a Deus. Ele é Deus que vai restituir, colocar algo novamente na sua mão. Eita, Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu fiquei tão emocionada para entrar com vocês que eu não almocei. Eu não estou com fome. Eu também não. Glória a Deus. Não dá para comer. Aleluia. Eu vi amanhecer o dia hoje. Eu não sabia que ia ser assim, desse jeito. Aleluia. Eu tinha mais ou menos uma ideia, mas eu não sabia que era desse jeito. Aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. É como se eu estivesse aí perto de vocês. Amém. Não estou vendo, visualizando de pertinho os olhos, mas eu estou vendo a presença que está aqui, está aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai fazer algo novo. Glória a Deus. Glória. Glória. Esse encontro nosso foi de Deus. Eu creio. Pergue-me a fé. Amém. Tchau, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos nos ver pessoalmente. Assim diz o Senhor. Jeová dos exércitos. Essa glória. Aleluia. Aleluia. A sua vitória, a vossa vitória, é a minha vitória, a tua dor, é a minha dor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu creio. E ele manda dizer ao Senhor, estou mudando algo ao vosso favor, porque vocês se disponibilizam, se disponibilizaram e se entregaram ao rei, alelimpro ao reino. Aleluia, Jesus. Tem recompensa, missionária Néfi. Tem recompensa, missionária cantora Daiane. Tem recompensa, Cássia, missionária Cássia. Tem recompensa, pastora Andréa. Tem recompensa. Nesta tarde feliz, neste exato lugar, o grande, o eterno, o Nazareno, marcou encontro com multidões de pessoas que vão ver. E vocês que estão aí vendo, hoje é dia de mudança. Aleluia. Ele está renovando as forças. Amém, Jesus. E dizendo a um processo, até aí, não mais adiante. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aquela história tem um basta de Deus, um ponto final. Até aqui, não mais adiante. Olha aí o basta de Deus. Amém, glória a Deus. Vocês levantaram um assunto, pastora. Que realmente está acontecendo no mundo. Glória a Deus. A ansiedade está destruindo casamentos, amizades, relacionamento entre filhos, pais e filhos, filhos e pais. Falando outras línguas. Um fala uma língua, outro fala outra. Eu quero, eu tenho, comigo é assim. O tem um ditado que diz assim, quer conhecer alguém, dê poder a ele. Às vezes, está tudo normal, tudo em paz. Jesus chega com uma bênção material, começa a guerra na família. Já viu isso? Não tinha carro. Jesus dá carro, começa a briga, por causa do carro. Não tinha um apartamento com piscina. Jesus dá, começa a confusão por causa da piscina. Ô glória. Ô glória. Aí começa a guerra. Tem que ter dois carros, um seu, outro meu. Aí começa a maçote, a guerra. Glória. E essa luta, esse processo que termina em, aleluia, destruição dentro dos lares. O Senhor se levanta e começa a observar e a esperar que alguém se humilhe. E a palavra é essa hoje. O tempo é de se humilhar. O tempo é de se humilhar. Humilhar e vos pôs, né? Aí, Pedro. Segundo a potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. A hora de se humilhar é essa. Perder pra ganhar. Se você não perder pra ganhar, nunca terá vitória. Porque com Jesus, com Jesus, quem perde é quem ganha. Com Jesus, o perdedor é o valente. Quem se cala, tem vitória. Quem fala, perde a bênção. Não é forte? Forte. Forte. É muito sério. A palavra que veio ao meu coração, lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 4 de Tiago, diz assim, Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Interessante que sem a paciência não chegamos a lugar nenhum. Não é interessante? É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Tenha paciência. Acabou-se. Não chegamos. Por quê? Porque a paciência, ela transmite paz. Aleluia. Observe se não é verdade. Você chega diante de uma situação difícil, de uma guerra, diante de algo que você não pode, não tem o que fazer, você olha para cima e diz, está na tua mão. Senhor, eu não posso. E descansa. Glória a Deus. Quando você para sem palavras, sem entender nada, dando o seu direito a alguém, perdendo para ganhar, aí se completa a paciência, gerando experiência. Glória a Deus. Glória a Deus. com Deus. É verdade. É verdade. Com Jesus, a cada dia, é uma história diferente. A cada minuto, é uma história diferente. Com Jesus é assim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu pude crer e vejo a cada dia. Está muito calor aqui, porque o ventilador está muito distante. A cada dia, a cada zoada. A cada dia, com Jesus, eu percebo uma coisa. Que tudo que o Senhor permite, para que venha algo, a nos deixar sentindo dores, Ele dizendo assim, eu estou com saudade de você. É, Jesus. Eu estou lhe mostrando que eu sou o seu Pai. Você tem que vir para os meus braços. Oh, Glória. Você tem que pedir socorro. É a mim. Não é a ninguém. Não vem de alguém socorro. Para você não, amado. Não vem não. O socorro vem de Deus. O salmista disse, o meu socorro vem do Senhor, que é feio dos céus e a terra. O meu socorro, ele só vem do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Interessante, é que se o Senhor, não chegar, na nossa história, ninguém mais chega. não é verdade? É verdade. É verdade. Não é verdade? Se Jesus não fizer, ninguém mais faz, porque ele obriga, grava isso, ele obriga alguém fazer. Não é que alguém queira, não é que alguém é bom, ele é quem dá ordem ao Teu e ao meu respeito. Glória a Deus. É assim. É assim. Ele diz que o anjo, o Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Mas ele, além de acampar o anjo, ele dá ordem. Faça. Eu quero assim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. você crê que nesta tarde, meu Deus, vai dar quatro, né? Nesta tarde feliz, o Senhor está dando uma ordem ao Teu respeito. Amém. Oh, Glória. Está dando uma ordem ao respeito das missionárias, da pastora, ao nosso respeito. Está dizendo assim, olhe, é do meu jeito, é do meu jeito. A situação, alé no vento, vai parar de soprar, ao contrário. O Senhor está dando uma ordem ao Seu e ao nosso respeito. Oh, Glória a Deus. Na minha paz é me teó. Tem momentos que a gente parece que está pegando no céu com a mão. E tem momentos que parece que a gente nem é crente, nem é cristão. Cadê Jesus? Ai, que dor. Ai, que agonia. É sim, é verdade. É verdade. pura realidade. Tem momentos que a nossa fé cresce tanto. Mas tem momento que ela vai embora. Quando ela vai embora, acabou-se tudo. aí a gente chega para alguém e diz, ore por mim, pelo amor de Deus. Pela misericórdia, ainda tem alguém que ora. Tem alguém que intercede. Tem alguém que ajuda. Eu conheço pessoas que nunca fizeram uma vigília e diz assim a mim, hoje com a senhora eu fico. Até de manhã. Glória! Com a senhora eu fico, dou glória, dou aleluia. Me deito, me levanto, me sento, levanto a mão para cima, canto, adoro, me jogo no chão. Ai, meu nome, não, 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 no meio das irmãs. Oh glória! Receba aí! E ore em mim, Renovo, renovo, renovo! E no mesmo sinal da parte de Deus. Oh glória! Oh glória! É muito lindo trabalhar de Deus na nossa vida. Aleluia! Muitas vezes alguém quer a vitória, mas esquece que sem a fé não tem. Fé e obras andam juntos. Por isso que há tanta ansiedade. A ansiedade, o cuidado é com o corpo, é com o vestido, é com a estética. Eu vejo pessoas que me param, já aconteceu, de uma mulher, vou contar, pastora, não sei se dá tempo, uma mulher nova, muito bonita, posso contar? Chegou pra mim e disse, olha missionária, olha eu preciso, aleluia, e quero que a senhora faça uma oração, porque eu vou fazer cinco cirurgias plásticas. aí eu disse, cinco, ela disse, ela é linda, 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 não é gorda nem nada, e muito bem feito, o nariz tão lindo, meu Deus, toda bonita. eu disse, eu vou fazer o que? Ela disse, eu posso falar aqui, posso? Ela disse que tinha que ajeitar a mama e outras coisas mais, ela vai, e eu disse, mas esse rosto lindo de boneca, ela disse, não está bom, não está bom, porque esse nariz está muito pequeno, eu disse, ela disse, está, e ela disse muitas coisas, que estava tudo diferente, da forma que ela queria tirar, então tudo certo, e lá vai, e botar isso, botar aquilo, tirar isso, tirar aquilo, eu disse, está bom, está certo, aí fiquei olhando para ela, ela disse, a senhora não vai orar não, eu disse, não, eu estou olhando para você, e procurando um defeito, não estou achando, tão linda, ela disse, isso é a senhora, mas eu que sei, eu que vivo com o meu corpo, eu que sei o que é bom, e o que não é, aí eu olhei para ela, e olhei para cima, eu sou Jesus, eu não estou vendo, fora de lugar, nada, está tudo no lugar, se ela fosse obesa, e tivesse muita coisa troncha, aí eu ia até dizer, tem que tirar um pedaço, mas eu não vi, que estava faltando, para tirar um pedaço, eu até tive medo, se tirar um pedaço, ficar muito magra demais, eu disse, vai botar muita coisa aí, ela disse, e ela começou a usar as gramas, do negócio, que é botar as coisas, vocês estão entendendo, muita coisa, e, pode rir que eu deixo, missionária, pode, aí, eu continuei olhando para cima, e ela bateu assim, no meu canto, a senhora até rizou, eu disse, até rizei, ela disse, minha parente, eu fui amiga, disse que a senhora é uma benção, que a senhora ora, fala com Deus, eu sou crente, do meu jeito, não vou na igreja não, mas eu sou crente, viu, eu disse, ou glória, e desceu uma palavra, que não foi, eu disse para ela, filha, o homem te livre-arbítrio, você pode fazer, se faça, o que você quiser, o Senhor te dá, livre-arbítrio, o que resta saber, é se ele quer, e se agrada, porque é difícil, agradar a Deus, o que a gente viu, lá, eu já estou aqui em hebreu, eu ia ler em hebreu aqui, é um assunto muito forte, o que a gente viu aqui em Mateus, que eu não cheguei lá ainda, mas eu posso falar bem rapidinho, diz assim, glória a Deus, versículo 31, não andeis, pois inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que, e como nos vestiremos, porque, todas essas coisas, os gentios procuram, e fazem, pois, vosso Pai Celestial, bem sabe, de que necessitais, de todas essas coisas, aí o versículo 33, disse mais, buscai primeiro, o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, vos terão acrescentado, o Senhor disse, eu sei, o que você precisa, eu sei, o que você quer, mas eu quero, que você busque o reino, eu quero, que você priorize, o reino, eu quero, que você tenha calma, eu quero, que você tenha paz, eu quero, que você sinta, a minha presença, e paz, na sua vida, porque só tem paz, quem obedece, só tem paz, quem renuncia, só tem comunhão, e paz, perfeita, em Cristo, quem, vive, obedecendo, a palavra, não adianta, com Jesus, não tem barganha, não dá para comprar ele, com presente, e aquela mulher, olhou para mim, e disse, pronto, chega, já sei, vou fazer tudo, e não vou morrer, porque eu queria saber, se eu ia morrer, eu disse, minha filha, misericórdia, está me confundindo, e ela disse, eu vou fazer, mas da mesma hora, o Senhor me disse, diga a ela, eu vou permitir, ela fazer, ela não vai morrer, materialmente, mas espiritualmente, ela já precisa, de força, de reforço, agora que vai, e grande, é o que vem, aquela moça, tem uma vida, estabilizada, não precisava, não sentia falta, de nada, tinha uma vida, muito boa, um casamento, muito bom, uma condição, muito boa, e depois, de todo, aquele processo, glória a Deus, ficou irreconhecível, eu nem conheci, direito, mas, se achou, no prazer, no bel prazer, já ia pouco, a igreja, não foi mais, e começou, a conhecer pessoas, e entrou, na vida do mundo, começou a querer dançar, e, uma coisa puxando a outra, perdeu tudo, 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 porque a senhora contou, esse testemunho, para te dizer, que é necessário, amada mulher, você se conformar, aceitar, a situação, a vista dos teus olhos, ela mudará, o Senhor, o Senhor, vai entrar com mudança, creia, não ficará, do jeito que está, não, não fica, não, interessante, as bênçãos do Senhor, não causam dor, não, mas, aleluia, glória a Deus, chega no tempo que Ele quer, porque é o tempo de preparação, na nossa vida, amém, para não desperdiçarmos, aquilo que o Senhor, colocar na mão, é verdade, é verdade, porque muitas vezes, Ele coloca algo na mão, e não sabe usar, se soberbece, se envaidece, chega ao extremo, passa e chega ao ponto, de não olhar mais para ninguém, se sentir superior a tudo, olha o que está acontecendo, escreve aí, o Senhor está permitindo, muita gente, entrar em depressão, em problema mental, eu conheço centenas e centenas de pessoas, às vezes alguém na igreja, está sentado perto de nós, e às vezes a gente jura, acredita que aquela pessoa está bem, não está, está pedindo socorro, ali foi para a igreja, como refúgio, mas não vem a hora de terminar, e sair correndo para casa, e se trancar, e não querer mais conversar com ninguém, tem alguém aí assim, que vai assistir, esse programa é passado no sábado, não é pastora? Amém. Não é? É. Tem alguém que, vai precisar dessa palavra, porque assim diz o Senhor, e já está precisando, agora, mas, sai do teu quarto, sai dessa aleluzona de conforto, e sai também desse desprezo, aleluia de se sentir menor, inferior, desprezada, não, o dia da mulher não é só no dia oito, o dia da mulher, aleluia, você tem o seu dia diário, eu costumo dizer que é todos os dias, é todo dia, que você acorde, e diga, Jesus me ama, se alguém não diz que me ama, Jesus diz, agora eu te amo, eu te amo, eu te amo, oh glória, oh glória, Jesus te amo, não desiste de você, não dá você a ninguém, foi embora filho, foi embora marido, foi embora algo, emprego, seja o que for, mas você está com Jesus, mesmo que você esteja vivendo, aleluia, o momento em que não está sentindo falta, de nada material, mas está sentindo o sol, desprezada, desolada, perdeu o ex querido, e está sentindo, que não tem mais situações, e nem momento mais, para se alegrar, para sorrir, para cantar, para viver em paz, para ficar de bem, ficar numa bola tranquila, não engano teu, existe sim, esse momento é agora, você vai olhar para Jesus, foi embora alguém, foi embora algo, mas o Senhor está te deixando aí, de pé, de força e vitória, estás viva amada, estás aí, com saúde, enquanto tem muitos, que estão se ultimando agora, mas mesmo aqueles, que estão na UTI, mando agora esta palavra, para alguém vinda do céu, através da minha boca, o Senhor, pela misericórdia, manda dizer, neste canal, que mesmo que você esteja, aleluia, no leito da dor, aleluia, até entubada, como eu conheço pessoas na UTI, que liga para mim, que manda alguém da família, colocar o celular, para assistir a live, escuta, conheço muita gente que saiu, aleluia, do entubar, da entubação, estão entubados, ou estão em casa, mas assistiu, lá no hospital, oh Glória, eu quero te dizer, que a história, ainda não é o fim, oh Glória, a história, não terminou, não, a história, só começou, e por que está doendo tanto? Porque o Senhor, quer te provar, por que está apertado? Porque tu estás no centro, da vontade, de Deus, e quem está, no centro, viu missionárias, e aí, minha pastora, no centro, da vontade, de Deus, nós pagamos um preço, muito alto, amém, a sombaria, é cruel, alguém diz assim, tu não ora tanto, eu não vejo nada, e tu não é, não é, pensam, eu não vejo nada, cadê até o Deus, cadê, a igreja, a igreja, a obra, a obra, eu não vejo nada, por que você não ora, para Deus fazer assim, 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 por que você não ora, para Deus curar quem está enfermo, perto de você, ei, amadas, o Senhor faz o que quer, Ele é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, amém, eu já falei demais, eu preciso ouvir vocês, Glória a Deus, irmã Cristina, missionária, foi assim mesmo, foi assim que Deus quis, essa tarde, que a gente recebesse, né, glória a Deus, viu, e é assim mesmo, né, que a gente tem vivido, Deus falou tudo, né, temos que buscar, a face do Senhor, temos que, buscar primeiramente, o reino de Deus, e a justiça dEle, porque a demais coisa, Ele vai acrescentar, Ele conhece a nossa necessidade, né, então, às vezes, as pessoas falam, olha, o mesmo discurso, o mesmo discurso, o mesmo discurso, não é a palavra do Senhor, né, que ela é viva e eficaz, busque primeiramente, o reino de Deus, e a sua justiça, e a demais coisa, Ele vai acrescentar, tira a ansiedade, confita somente no Senhor, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, amém, glória a Deus, como Ele falou assim, através da nossa missionária, né, para você, para nossas vidas, então, descanse, descansa nos braços do Senhor, dá um voto de confiança a Jesus, deixa Ele mudar o rumo da sua história, em nome de Jesus, amém, ô pastora, é com o coração assim partido, né, que a gente está finalizando, né, a nossa, a nossa programação, eu não acredito, eu falei demais, eu quero ver vocês, glória a Deus, Jesus quis assim, glória a Deus, tudo está no controle de Deus, foi um presente de Deus, para a minha vida, para a vida de cada pessoa, eu não sabia a hora que ia terminar, não, irmão, pelo amor de Deus, Deus quis assim, sabe o que é, é porque quando eu entro no trono, eu estou aqui no trono, é tudo consagrado aqui onde eu estou, aleluia, lágrimas, aí eu não vi mais nada, amém, amém, eu quero dizer a pastora Andréia, que a palavra, ela pode ser a mesma, a letra pode ser a mesma, mas, aí eu sei, eu comi nevacei, era é minha, não me afiar, a tonalidade, toda hora que a gente fala é outra, aleluia, deixa o povo se preocupar, está tudo certo, amém, glória a Deus, está de posse, uma vitória muito grande hoje, amém, 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 algo aconteceu hoje, amém, a gente está sentindo, e nós vamos ver o que foi, eita, glória, aleluia, glória, vocês estão de posse de vitória, nós estamos, amém, em nome de Jesus, minha amada, oh irmã, assim, Deus trabalhou da maneira que ele quis, a obra é dele, ele faz, né, o que ele quer, e a gente deixa, somos pequenininhas aqui, ó, mulheres diferentes, né, temos um grupo, é um grupo de mulheres, só menina, é, da igreja, estamos aqui reduzidas, mas assim, não somos nada, mas a gente crê no nosso Deus, né, Jesus, ele é grande, ele faz, né, ele faz, e ele tem feito coisas assim, grandes, tudo para a glória dele, então assim, ó, queremos, irmã, assim, agradecer, viu, o seu tempinho, ó, eu que agradeço, eu posso demonstrar, assim, bem rapidinho, a minha camisa, quem quiser, pois Jesus que me deu, e outro dia eu entro para contar, ele é grande, ele faz, tá vendo a camisa, e os vestidos, eu vendo também, e quem quiser, tá aí, né, o meu número 99657793, e que tiver interesse, eu agradecerei, e, pela misericórdia, eu vou dizer aqui, bem, em um segundo, eu estou sentindo Deus com força, vocês não sabem o que está por trás, das câmaras da nossa vida, às vezes, as amadas que vão assistir, mas, nós que estamos fazendo essa obra, estamos, sentindo Deus, agindo, aleluia, muito obrigada, ele é grande, e ele faz, eu já, eu já comprei, eu já comprei o meu vestido, eu já comprei a minha brusa, o seu vestido está chegando, está chegando, foi, está chegando, agora, eu posso dizer uma coisa, faz um, um culto, um vídeo desse, na chamada, com as camisas, para eu colocar na live, meu Instagram, pode deixar, faz um vídeo, propaganda, ele é grande, ele é grande, ele faz, ele faz, faz, ele faz, amém, então, vou pedir assim, ó, a nossa missionária, vai continuar aí, não desliga não, fica aí, vou me despedindo de vocês, viu, obrigada, né, homem, homem diferente, mulher diferente, família diferente, olha, nada de ansiedade, então, somente confia no Senhor, teu Deus, amém, ele está no controle de tudo, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te livre, de todo mal, em nome de Jesus, tchau, Deus te abençoe, é o último elo da campanha, ah, quero lembrar que hoje, né, hoje, às 19h30, é o sétimo, último elo da campanha, Jesus restaura, então, reúna sua família, é, reúna sua família, vai estar aqui pelo Lírio TV, YouTube, e no Instagram, né, na web, TV web, www.ibjlv.com.br, no Facebook, no Twitter também, então, o último elo da campanha, Jesus restaura, não perca, 19h30, logo mais, viu, Deus te abençoe, tchau. Glória. A irmã perca. Legenda Adriana Zanotto